Bom dia, meus queridos ouvintes! Bom dia, Uberlândia! Bom dia, Brasil! Vamos agora colocar o bolo, o pudim, as frutinhas lavadas, a foto daqueles que estão difíceis, um nome, colocar para poder receberem aquela vibração dos nossos amigos da luz. Vamos nos preparar de alma e coração para receber esses nossos amados protetores. Abrir a janela da nossa alma, aquele que desencarnou, coloque um nome da pessoa, a data de nascimento, desencarne a causa da morte para ser localizado no além. Quem estiver no hospital, o nome, o número do quarto, o nome do hospital para poder ser ajudado. Eu tenho certeza que os nossos amados mentores estarão aí com vocês nesse instante, ajudando, amparando, melhorando os roteiros de suas vidas. Vamos, então, orar de alma e coração. Senhor, ensina-nos a nossa vida. Imagina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com nossas dificuldades. Ajuda-nos sobretudo a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os designos, onde e como queiras, hoje, agora e sempre, que assim seja. Hoje, eu trouxe para vocês uma história, quero agradecer a Railene por ter digitado ela para mim, porque como eu sou média inconsciente, eu só sei o que os mentores falam porque gravam e depois me passam. Fala sobre uma cigana e uma colombina. Nós vamos voltar no tempo, nós vamos voltar na história de vidas, essas vidas que vocês possuem e que também estão fazendo histórias. Cada dia uma página virada, porque a vida é uma escola onde aprendemos, onde podemos também ser professores. E não há nada que seja mais misericórdia com uma mestra caridade. A caridade misericordiosa é benévola, todos podem praticá-la, seja falando, seja doando, seja divulgando, seja consolando. Seja apenas ouvindo, ou o que é mais importante, calando. Às vezes o silêncio tem o significado do amor. Vamos voltar à Veneza. Os carnavais de Veneza que eram frequentados principalmente pelos nobres franceses. Uma carruagem parou em quatro damas da nobreza. Elas usavam roupas de colombina e máscaras. Só eram diferentes na cor do viludo de suas roupas. Uma delas estava com uma colombina de cor especial. Era bem rubra. E quando as quatro senhoras desceram da carruagem e os dois valetes ficaram ao lado para levá-las ao palacete de onde sairiam em grupo para o carnaval de Veneza, ouviram barulho, gritos. A colombina que estava de vermelho identificou o palavreado cigano. Era uma jovem, muito jovenzinha, muito bela, com os cabelos negros, sendo carregada por dois criados. E logo atrás um marquês, que ela conhecia por sua devassidão. Fazendo o que ninguém faria em tal situação, ela se aproximou e perguntou. O que se passa aqui? Por que estão a levar esta cigana de forma brutal? Onde estamos dela? O marquês, irônico, disse. Ela estava lendo a Buenadicha. Nós estamos no carnaval. Todos os nobres de Paris estão aqui se divertindo. E esse povo, essa mulher, vem ler a Buenadicha na praça? Ela gritou. Pois deixa essa cigana comigo, que eu cuidarei de encaminhá-la até onde estão os seus. E o marquês falou. Que poder tem você? Eu sou marquês. O que pode uma mulher contra a minha força e o meu poder? Eu sou a lei. Eu sou nobre. Ela falou. Todos nós aqui somos nobres. Ele disse. Mas são mulheres. Embora saibamos que muitas rainhas mandam mais do que os reis, Vocês nada são do que mulheres num carnaval em Veneza. Aí, ouvindo naquele instante uma voz austera que se destacou. Acontece, marquês, que eu sou duque e lhe ordeno neste instante que liberte a cigana. E ela vai ser levada pelo meu valete até onde se encontram os seus. A cigana disse para a colombina de vermelho. Somos poucos. Somos apenas seis ciganos. Quatro homens e duas mulheres. E o duque disse. Leve até onde estão os seus. A colombina de vestido rubro, de fantasia, rubro e de máscara, Entregou para ela uma bolsinha de viludo com algumas moedas de ouro e disse. Vá embora de Veneza. Pegue os que são do seu povo e vá embora. Vá embora agora. O duque disse. Eu vou garantir a saída deles de Veneza. Não precisa se preocupar. O marquês, olhando para o duque, falou cheio de ódio. Até as pedras se encontram. Um dia eu ainda estarei me vingando nos ciganos a humilhação que hoje passei. E se foi com os seus valetes. Um marquês que era só luxúria. E a colombina, olhando para o duque, disse. Senhor duque, não sei como lhe agradecer a intervenção tão oportuna e tão humana. Eu pensei que o senhor apenas desse banquetes com muitos talheres de ouro. Jamais pude imaginar que o senhor fosse defender pessoas de classe tão réis. Pessoas que nem sequer são consideradas pessoas com seus memoráveis banquetes. Eu jamais poderia imaginar que houvesse dentro desse peito um coração sensível. Eu não tenho nada para lhe dizer. Fiz o que me competia fazer. A minha posição de nobre defendendo uma mulher indefesa das garras de um marquês devasso. Eu gostaria que esquecêssemos todos esse lamentável espetáculo. E ele se foi. Mas assim como disse o marquês, as pedras rolam, se transformam em seixos e se encontram nos leitos dos rios onde corre a vida. Esse marquês foi à Espanha. Chegando à Espanha, em Sevilha, com outros também nobres, sem nobreza, ele viu passar nada mais, nada menos que a cigana de Veneza. Era tudo o que ele mais desejava. Era aquela vingança torpe. Mas não. Ele iria muito mais longe do que uma vingança desferida numa pobre jovem defesa. Ela já trazia o lenço no cabelo que indicava que já estava casada. Ele pensou então num sofrimento que pudesse não só atingi-la, mas atingia também aquilo que ele considerava o maldito povo cigano. Ele procurou um cardeal e falou. Cardeal, tem provas, tem testemunho de que uma cigana, que se encontra num bando e que eu possa apontar a dedo com esbirros do rei de Espanha, que é feiticeira. Eu a vim feitiçar com seus olhos um nobre, um duque. Ela o fez perder totalmente a vontade. Ele ficou paralisado diante dela. Ela é feiticeira e merece ser castigada. Ela é uma afronta ao Cristo. Ela é uma afronta à religião. Na sua carruagem, junto com o cardeal, seus valetes desceram. A cigana lá estava com os afazeres da tarde, já preparando a fogueira. Ela foi arrastada pelos cabelos, pelos seus longos cabelos. Todos armados, os ciganos estarrecidos, nada puderam fazer. O cardeal disse, amigo do rei, ela vai ser sacrificada, sim, pelo santo ofício, mas não de forma a levantar contra nós a sanha popular, porque já existe um movimento para acabar com a inquisição. Mas, felizmente, a Espanha ainda é um país cristão. Um país onde Jesus domina com seu poder. Essa cigana foi levada para o subterrâneo de um convento. Lá foi despida, amarrada. Rezaram infinitas orações. Ela estava com roupas profanas. Queimaram um balde de suas roupas. Retiraram suas joias. Jogaram sobre seu corpo água benta e despejaram pela sua garganta litros e litros de água até ela morrer. Depois de morta, a missão não estava cumprida. Já não se queimavam bruxas na praça. As torturas eram outras. Levaram-na, na calada da noite, o corpo e o jogaram no rio, que alguns dias depois foi encontrado. Ela, sempre lembrada, sacrificada no altar da Volúpia, da sanha assassina. Temo como compasso aqueles que diziam servir o Cristo. Esses dois homens estão encarnados. Reencarnaram no Brasil. Todos os dois, e por incrível que pareça, fazem parte da lei humana, defendem a lei terrena e são amigos. Tanto o Marquês quanto o Duque. E ainda trazem no coração um preconceito. E ainda sentem lá dentro, vibrando, embora ainda se digam cristãos, muito católicos, há grande dúvida. O que existe além do corpo? De onde eu vim quando criança? Para onde eu irei depois de morto? Há grande dúvida que para na alma desses dois representantes da lei na terra. Vemos que o Cristo, que foi sempre respeito e bondade, que foi emolado no calvário de dor por preconceito, para negarem o seu poder de amor. Mas depois, tornou-o muito conveniente usar a imagem daquele nazareno para dominar. Jesus era o poder de Deus, mas para os homens, ele é o poder na mão e passou então Jesus a ser reverenciado com púrpura, ouro, palácios, reinados e impérios. Mas o consolador prometido por Jesus chegou. Chegou o Espiritismo para esclarecer todas as criaturas numa fé raciocinada. O porquê das nossas dores, o porquê de nossos sentimentos, o porquê de nossas provas. E veio esclarecer, temos como base o respeito a todas as pessoas, a todas as raças, sem nenhum preconceito. Quem pode ter preconceito e julgar alguém se todos nós estamos sentados no banco dos réus? Por que trazemos de vidas passadas tantos crimes para serem ressarcidos? Julgar como? Por quê? Com que direito? Às vezes não precisamos nem ir a vidas pretéritas, basta olharmos a nossa vida de hoje. Por que nos sentarmos na posição de juiz quando somos todos culpados? Ainda continua um preconceito avassalador. Os primeiros a serem exterminados por Hitler foram os ciganos. As perseguições sempre são desencadeadas sobre esse povo que tem garra, raça, força, sabem gritar, sabem falar, nada temem, mas que vieram também na condição de ciganos para domar o orgulho e preconceito, sim. Por isso são discriminados. Mas todas as dificuldades que enfrentam, enfrentaram, fizeram com que se reerguessem da fragilidade onde o braço da lei e do poder alcançava para a redenção de suas almas. É o do nosso querido Charles, Dr. Charles, um dos mentores que tanto me ajudam e que eu tanto amo. E chegamos ao término do nosso programa. Para essa turma toda que nos escuta, o meu beijo, o meu afago. Amo vocês. Fiquem com Deus. Sempre, sempre, sempre. Butim, sim. E aí E aí E aí